Pra mim, quem rouba tem que ser preso. Ladrão, bandido tem que ser preso e eu assemelho isso a um roubo furto. Se eu pego algo que não é meu, logo eu sou o bandido, certo? Ou a verdade não é mais verdade? Ou roubar não é mais roubo? Ah, mas isso não é roubo. É o quê? Se eu vou na sua casa, pego algo que não é seu, é roubo, você tem um terreno, você pagou por ele, igual eu, tem um, paguei por ele, paguei caro, trabalhei bastante. Aí chego lá, tem um cara lá, construiu uma casa e tá morando lá no terreno que eu comprei, suei, anos pra pagar. Isso é roubo ou é o quê? Porque se isso aí não for roubo, se isso aí não for roubo, eu não sei o que é, então eu vou começar aí. Eu não tenho coragem não, não tenho coragem de fazer isso não, né? Caráter não bate com isso. Mas imagina se a moda pega, não é roubo você entrar lá, pegar um terreno ali, entrar lá, constrói e começa a morar lá. Ah, tá de brincadeira comigo, né? O ministro de Lula minimiza essa situação aí, é complicado demais, gente. Olha, sinceramente, me dá ânsia só de ver essa foto, só de ver isso aqui. Porque muita gente aqui é usada como massa de manobra, mas muita gente aqui sabe o que tá fazendo. Muita gente aqui sabe o que tá fazendo e isso tá no caráter dessas pessoas, né? É o caráter delas. Mas muita gente não sabe o que tá fazendo, que eu falo que nos primeiros governos desse camarada aí, meu avô foi pra esse negócio aí, né? Só que aquelas pessoas bobinhas, né? Ah, vamos ganhar uma terra. É terra lá, é isso. É esse negócio de improdutivo que eles falam, que não tá sendo usado. E os leigos, né? Cai nesse papo. Mas tem muita gente nova aqui, você pode ver, ó. Muita gente aqui nova, entendida, sabe o que tá acontecendo. Ah, sabe que não é bem assim, sabe que o negócio tem dono, né? Mas o caráter dessas pessoas é caráter de piiii.